Mais uma intimadinha do jeitinho que elas gostam Prascavala aqui do baile que quando bebe se solta Mais uma intimadinha do jeitinho que elas gostam Prascavala aqui do baile que quando bebe se solta Cavalga, galopa, galopa, babo tranca Rapetuda, fica de frente de costa Cavalga, galopa, galopa, babo tranca Rapetuda, fica de frente de costa Cavalga, galopa, galopa, galopa Babo tranca, rapetuda, fica de frente de costa Cavalga, galopa, galopa, babo tranca Rapetuda, fica de frente de costa Aqui se diz, bebê Mais uma intimadinha do jeitinho que elas gostam Prascavala aqui do baile que quando bebe se solta Mais uma intimadinha do jeitinho que elas gostam Prascavala aqui do baile que vem, 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 vem Olha, cavalga, galopa, galopa, galopa Babo tranca, rapetuda, fica de frente de costa Cavalga, galopa, galopa, galopa Babo tranca, rapetuda, fica de frente de costa Cavalga, galopa, galopa, galopa Prazca gostosa de São Paulo Que que eu de frente de costa Cavalga, galopa, galopa Prazca gostosa de São Paulo Açaí, te dá Gaspazinho, mamãe Esse sangue vai bater na sua mente, viu Cavalga, galopa, cavalga, galopa Op, chuchu Cavalga, galopa